Ei, povo de Recife, eu sou Fábio Lago, eu estou aqui na cidade com a peça Lampião e Lancelote no Teatro Santa Isabel, no sábado às 21 horas, domingo às 20 horas, então domingo tem eleição, cuidado, você vai votar e depois vai para o teatro, por favor. Ó, Lampião e Lancelote, vai ver, prestigiar. Estou fazendo Lampião, hein? Brincadeira não.